O famoso vacio interior, que tanto, tanto ouvimos nas culturas orientais, né? Se esvaziar. Porque, na verdade, os paradigmas ciência, política, economia e religião só nos falam de nos encher de algo. Te falta algo? Tá aqui. Te falta algo? Tá aqui. Te falta um iogurte com proteínas? Tá aqui. Te falta uma geradeira melhor? Tá aqui. Te falta mais um curso? Tá aqui, né? Não tem nenhum desses paradigmas que liga te sobra alguma coisa. Então, nossa mente só vai atrás do que falta. Falta, 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 falta. E com que enchemos esse vacio? Com falta. Estamos cheios de quê? De falta. Soltar o que achamos que nos falta. Soltar o que nos falta, não podemos. Já tá faltando. Me falta dinheiro pra fazer tal coisa. Me falta educação. Me falta fazer uma faculdade. Bom, não podemos soltar isso. O que já tá faltando. O que podemos soltar é a ideia de falta. Quando soltemos a ideia de falta, vamos gerar um vacio. Que vamos poder evitá-lo. Vamos poder evitar esse vacio com quê? Com nosso verdadeiro desejo. Vamos conseguir, vamos encher isso com o que nós escolhamos. Nós vamos escolher com o que achamos isso. E com o que achamos isso em método? Com método. Com resultado. Com a onda de guerreiro. Com a onda de mercador. É um conceito maravilhoso. Tem a ver com o que esse conceito? Tem a ver com o tal. Esse conceito de vacio. O tal é um vacio. Do que eu acho que me falta. É um vacio das ideias impostas por outros. É um vacio de aquilo que está ocupando o lugar que eu deveria ocupar como sujeito. Qual que é a função dessa garrafa? A função dessa garrafa. Por que tem tanto espaço vacio? Se o que me interessa é a garrafa. Mas a garrafa não tem nenhuma função. Porque justamente onde está a garrafa eu não consigo carregar água. Eu só consigo carregar água onde está vacio. Pensem na mesma lógica para o nosso inconsciente, para o nosso consciente, para a nossa mente. Pensem na mesma lógica. Nós achamos, com nossa visão e cultura ocidental, que o que cumpre a função é a garrafa. E chamamos de garrafa e colocamos um nome. Praticamente não damos a importância, quase nenhuma, mas muito menos damos maior importância ao vacio. Que na verdade é o que tem maior importância. O que tem importância em uma casa? O mais importante para poder usar, habitar essa casa? As aberturas. Os vacios. Ou seja, as portas e janelas. Portas e janelas é o que faz com que a casa tenha função. Porque senão teria defunção. Senão não valeria como casa e não poderia ser habitada. E o que é o mais importante em uma casa? O vacio. Porque senão ninguém poderia habitar nela. Quando você se esvazia, quando você se esvazia, se esvazia interiormente, você pode habitar. Quem que habita agora no interior de cada um de nós? Bom, o lugarzinho que nós deixamos para habitar, habitamos como podemos e com o que nós nos indicaram, nos falaram, com o indicador. Nós nos indicamos, ah, isso. Isso é o que você tem que fazer. Isso é o que você tem que evitar. Isso é o que te convém. E nesse sentido, incorporar, querer mais, me falta e esse paradigma me dá e esse me dá tudo o que eu preciso e se eu fizer mais alguma coisa, tenho mais, vai me dar mais. Porque me falta, porque me falta, porque me falta, porque me falta. Essa ideia de que falta, de que falta, de que falta, provoca um estado interior cheio e não vazio. E esse é o princípio total. E o princípio total não é se esvaziar de ideias, se esvaziar de pensamentos, se esvaziar de tudo. Para ser um, é, um nivana. Não, é justamente esse esvaziado que me sobra para que possa entrar ou que eu decido que entre. Vê que é conceito maravilhoso? Por isso que o tal tem três lugares e não dois. Três lugares e não dois. Pensa, o universo é monádico, dialético, tritópico e tetraespacial. Sempre vamos trabalhar nesse conceito porque é uma lei universal. E a partir desse conceito também vamos entender o tal. A partir do mesmo conceito, a partir do mesmo lozango, tudo o que vem depois, tudo o que vem em alguns livros e com alguns autores, são deformações disso. São deformações para quê? Para vender mais, para estar de acordo com a moda. São deformações que fizeram para o ocidente, para que nossa mente se adapte a isso, como o livro Segredo, por exemplo. O segredo é uma deformação de algo que é muito mais elevado e muito mais completo do que nos passa no livro, por exemplo, a lei da atração, pensamento, concentra muito do pensamento. Não está errado, mas é uma parte de uma parte maior de uma parte maior. Já estou falando em três coisas. É uma partecinha de uma parte maior, de uma parte maior que nós vemos a cada reunião. Só que percepção, se não percebemos que estamos vendo isso, estamos perdidos num pântano. Quando entendemos que nós estamos sempre analisando, estudando, trabalhando e praticando, vamos ver em Cristo também isso, a mesma lógica de um, dois, três e quatro, ou um, dois, três e o três que cria dez mil coisas, como diz o Tao, um, um, que criou dois, ou dois, que criou três, ou três, que criou todas as coisas. Siga o raciocínio, porque é super, super interessante, empolgante e emocionante isso do Tao. Um, que gerou dois. Lógico. Dois, que gerou três. Perfeito. A natureza. A sal, dois, que gerou três. Um, criador, que gerou dois. Gerou o ser, gerou o cosmos, gerou o universo. Dois, que gerou três. E três, que gerou o todo. Ou, como diz no Tao Te Ching, gerar dez mil coisas. Esse três, que gerou o todo, não é qualquer três. Não é qualquer três. Depende do que tiver naquele lugar. Se o que está ocupando esse lugar é outro em mim, é uma frase que eu não estou ouvindo, é uma palavra que eu não estou reconhecendo, é um desejo que não é meu, é um monte de coisas que estão ocupando esse lugar que deveria estar vacio para eu escolher, em algum momento deveria estar vacio, mas não sempre, e não um vacio total. Aí já estamos desmitificando. Esse terceiro lugar, essa terceiridade, como eu falava antes, tem que estar ocupada por mim. Se não está ocupada por mim, e por meu desejo essencial, isso que vou criar vai estar contaminado. Um, que cria o dois, dois, que cria o três. Nossos passos. E o três cria o quê? Passos um, dois e três. O todo, todas as coisas. Todas as coisas que todos que estão aqui criaram. E aí,